Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Monalisa Nunes, eu sou embaixadora Salon Line e hoje a Salon me convidou para contar para vocês como é a minha vida offline, como é a minha vida por trás das câmeras. Eu gosto de fazer muitas coisas, tenho muitos hobbies, além de ser médica, tá me especializando em dermatologia. Então eu gosto de ir para o cinema, viajar, eu tenho meu marido, passear, amo os meus gatos e nem sempre eu tô fazendo filmagens sobre todos esses momentos. Então agora eu fiz um compilado com um pouquinho da minha vida offline para vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Viram, pessoal, como é extremamente importante e divertido se desconectar, como a gente tem uma variedade enorme de possibilidades para fazer no mundo lá fora e nem sempre tudo isso é mostrado na internet e na verdade não é necessário que você mostre tudo o que você faz na internet. Então esse é um pouquinho do meu offline, eu espero que vocês tenham gostado e tenham se inspirado também um pouquinho em coisas que vocês podem fazer para se divertir. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Salon Line, de me seguir lá no Instagram, é Mona Nunes Oficial e até a próxima! Tchau!